Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o servidor público. No dia 28 de outubro é comemorado o dia do servidor público. Esse profissional é a pessoa física que presta serviços ao Estado e às entidades da administração indireta com vínculo empregatício e com remuneração paga pelos cofres públicos. A prestação do serviço público é uma das mais importantes atividades para a sociedade. O servidor público é responsável pelos diversos serviços colocados à disposição para a população. E para falar mais sobre o servidor público, nós temos como convidados a presidente do Sindicato dos Servidores da Sétima Região da Justiça do Trabalho, Bernadette Rabelo, e o servidor público, Otávio Costa. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o servidor público. O serviço público é uma das importantes tarefas de uma nação, considerado peça fundamental para uma eficiente administração e para boas práticas das políticas públicas. Acessíveis a todos os brasileiros, os cargos são criados por lei e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. O servidor público é aquela pessoa que, ao tomar posse, se compromete em cumprir os deveres impostos pela lei, assumindo a obrigação de fidelidade ao país, ao bem comum e ao interesse coletivo. Sem o servidor nada seria possível, porque toda, com exceção da parte de julgar que cabe ao juiz, todas as atividades paralelas, de notificações, de intimações, de digitação, tudo cabe ao servidor. O servidor de atendimento ao público, o juiz atende ao público também, claro, mas é o servidor que tem aquele embate mais constante com o público, o embate no sentido de estar sempre se encontrando com eles. Desde 1990, com o surgimento do novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, a denominação de funcionário foi substituída pela de servidor. Eles têm seus deveres e direitos definidos na Constituição e se encontram nos Estatutos das Entidades Estatais e Autárquicas. Tem que ser uma pessoa preparada, uma pessoa que tenha, vamos dizer assim, até paciência para enfrentar alguns desafios que, muitas vezes, as pessoas procuram irritadas pela demora processual. E, graças a Deus, o nosso servidor aqui do TRT é um servidor muito bem preparado. Bom, para a gente começar essa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa regulamentação do servidor público, né? A gente sabe que, diferente dos demais trabalhadores que são regidos pela CLT, o servidor público tem uma legislação própria, é isso? O servidor público, ele é regido pela Lei 8.112, além da Constituição, que deve ser seguida rigorosamente, mas tem uma lei específica. A 8.112, ela é direcionada para os servidores públicos federais e, com relação aos estaduais e aos municipais, cada estado e cada município, eles têm autonomia de elaborar seus próprios regimentos, tendo como princípio a Constituição Federal e a Lei 8.112. Só para complementar, assim, não há obrigatoriedade, há uma faculdade. Há municípios, aqui no Ceará mesmo, nós temos municípios que não têm regime jurídico único, que é o que se chama, que rege o servidor público. Eles continuam sendo regidos pela CLT, querendo, eles podem editar o regime jurídico, mas não é obrigatório. Então, o servidor público também pode ser regido pela CLT? Pode. Nós temos servidores públicos pela CLT. É municipal e estadual. Estadual, é. O federal, obrigatoriamente, ele tem que ter um regime jurídico único, que é exatamente essa Lei 8.112, de 90. Pronto. E esse regimento, ele regulamenta todos os direitos entre os quais que a gente pode destacar, assim, quais são esses direitos? Direitos e deveres do servidor público, né? O servidor público, a principal obrigação, responsabilidade, compromisso, deve ser o bom atendimento ao público, à população. Então, para ele atender bem, ele tem que estar capacitado, ele tem que agir dentro dos princípios éticos, ele tem que ter compromisso, ele tem que ter responsabilidade, preparo, competência, simpatia, porque a pior coisa que você pode vivenciar é você precisar de um atendimento público e você ser mal atendido por um servidor público, né? Então, o servidor público, ele tem que estar habilitado e capacitado em todos esses itens, senão ele não pode ser considerado um bom servidor público. Ética, competência, compromisso, bom senso, responsabilidade, cortesia, então tudo isso é exigido do servidor público. E entre os direitos que a gente pode destacar? O direito mais, talvez, que chamar a atenção é o direito à estabilidade, né? Que, diferentemente da iniciativa privada, os servidores públicos, eles ficam estáveis a partir de três anos, tá certo? Esse talvez seja o direito que distingue... Mais atrativo. É, distingue, assim, a carreira pública da privada, certo? Porque as demais vantagens, décimo terceiro, férias, certo? Todos, o salário, horas a gente tem, mas é bem específico. Os demais direitos, eles têm tanto no privado quanto no público. Agora, a estabilidade é que nós realmente só temos no serviço público. Esse talvez seja o diferencial significativo. E é o que mais atrai também a busca por essa carreira pública, não é isso? Essa questão da estabilidade? Com certeza. Apesar dela hoje não ser uma coisa definitiva. Então, essa estabilidade, ela só acontece também se houver um comportamento de ética, de responsabilidade, aqueles itens que eu já citei anteriormente, né? E a gente também, o Otávio ali... É, assim, o que ela está falando é... Essa estabilidade é relativa, né? Nesse caso aí, é igual ao servidor da iniciativa privada. A iniciativa privada, se a pessoa não... Se tem algum desvio que o patrão acha que tem lá o direito de ter a demissão por justa causa, expedida por justa causa, tá certo? No serviço público também. O problema é que, na iniciativa privada, isso ocorre bem mais rápido, né? No serviço público, isso pode se arrastar por anos. Até você conseguir provar que a pessoa, devido ao processo legal, que a pessoa... A demissão é uma coisa muito extrema. Assim, ultimamente, eu tenho visto nos jornais que a controladoria tem realmente... Normalmente, há uns dois, três anos pra cá, tem demitido mais pessoas que não... A Bernadette falou no começo sobre ética, sobre o comprometimento. A gente precisa ter... andar na linha. A gente tem os nossos regulamentos. Se a gente sai dali, claro, vai ter as suas penalidades. Então, existem penalidades anteriormente à demissão. A gente pode citar, assim, quais são essas penalidades? Assim, a pessoa pode... ela pode ser suspensa. Repreensão, né? Não, é no começo... Tem uma anotação na ficha funcional, né? Uma repreensão, uma advertência. Uma advertência escrita, tá certo? Ela depois pode ser suspensa. A pena de demissão é a última. Assim, se não tem mais... Assim, se tem a gradação das infrações, tá certo? E se... Aqui, no processo mesmo, aqui no TRT, nós temos muitos processos. A pessoa foi só advertida, porque o outro foi suspenso dez dias. E o, assim, quando é no extremo, que a gente não tem como fazer outra... Não tem outra saída, a pessoa tem que ser... Quando é uma infração grave, né? Quando é uma infração grave, aí sai da esfera administrativa e entra na esfera penal ou cível, né? Isso acontece assim... É, são casos raros, realmente extremos. São raros e existem todos os graus do serviço público. Desde se é concursado, se não seja. Porque, na verdade, se uma pessoa não é concursada, é servidor de cargo de demissão, ele é destituído, cargo de comissão. Se é um deputado, se tiver problema, ele é caçado. Se é a presidência... Então, para todas as linhas do serviço público, existem as penalidades e existem as sanções, né? Ok. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o servidor público. Bom, como é que fica, então, a carga horária do servidor público? Porque tem aquelas pessoas que falam, ah, servidor público não trabalha, trabalha menos, né? Trabalha pouco. Então, como é que fica definida aí a carga horária desse profissional? É, essa história que servidor público não trabalha é uma ilusão, é uma mistificação. Hoje, o servidor público Otávio é diretor de vara, mas uma grande maioria trabalha sete horas corridas por conta da sua carga horária. E muitos que têm que ficar, além dessas sete horas, por causa do acúmulo de trabalho. E alguns até trabalham muito mais, levam trabalho para casa. E o servidor do Judiciário Federal, que é o nosso caso aqui da Justiça do Trabalho, a gente não tem direito a receber hora extra, certo? A gente não recebe hora extra. Então, tem servidores que adoecem realmente com problema de ler, de dor, de depressão, certo? Algumas exceções de alguns que não trabalham, que não cooperam. Mas aquele que veste a camisa realmente, ele está cumprindo uma carga além do que é exigido pela lei por causa de necessidade do serviço e comprometimento com o trabalho. Para o servidor, há estabelecido também metas? Existe uma cobrança, como também existe no setor privado? O CNJ tem posto ao Judiciário Federal cumprimento rigoroso de metas. O tribunal daqui, inclusive, zela muito por isso. Os diretores de Vara, o Otávio é melhor para falar sobre isso, porque ele é diretor de Vara. Os diretores, eles cobram dos servidores o cumprimento de metas impostas pelo CNJ. Isso aí acarreta uma sobrecarga para aquele servidor comprometido. Quem tem senso de responsabilidade, acaba assumindo uma carga maior da carga horária para poder atender à exigência do juiz, atender à exigência do diretor. O grande problema, assim, para o telespectador entender, quando a gente faz um concurso público, os concursos, eles, a carga horária de trabalho já vem especificada lá, 40 horas semanais, está certo? O CNJ está no edital de concurso, qualquer telespectador pode ir lá e consultar em qualquer edital. O CNJ, para a justiça federal, acredito, não sei se a estadual segue o mesmo padrão, definiu que a gente trabalhe sete horas ininterrúpida. A gente fica sete horas no trabalho. Realmente, a carga, pela quantidade de... E aqui eu queria fazer um parânteses de que a quantidade de trabalho vem aumentando, está certo? Mas, assim, as ferramentas também vêm melhorando. A gente tem cobranças efetivas, somos realmente muito cobrados para dar resultados do serviço. Mas, ultimamente, o serviço público vem ganhando muitas ferramentas que vêm facilitando esse tipo de trabalho. E, em relação à carga de trabalho, nós temos avanços significativos hoje em relação ao teletrabalho. Nós estamos esperando aqui o nosso regional regulamentar, está certo? Para que isso melhore. Porque alguns trabalhos não precisam mais você estar no local de trabalho para fazer isso. Isso vai ser, imagino, um outro atrativo para o serviço público. Porque nem todo serviço precisa, necessariamente, você estar lá no local físico para você realizar aquele trabalho. Então, em relação ao horário de trabalho, Isso, eu acredito que, no longo de um, dois anos, a gente vai ter uma revolta interessante para o servidor, para fazer isso. E, em relação à carga de trabalho, a gente tende a se aperfeiçoar cada vez mais. Nós precisamos utilizar corretamente as ferramentas que estão sendo dispostas para tentar fazer mais com menos. E como é que ficam, então, essas horas extras trabalhadas para o servidor público? Porque isso funciona para o servidor público do judiciário. Mas, no caso de outros servidores públicos, estadual, estadual também? Em relação à hora extra, a gente não é proibido fazer hora extra. Agora, o problema é que, por tratar de serviço público, para fazer qualquer tipo de gasto, a gente precisa justificar. Então, o tribunal, se houver necessidade de fazer hora extra, é necessário que o chefe do setor entre com o processo administrativo, peça ao tribunal, ao presidente, autorização, comprova a necessidade que é um serviço extraordinário e que, assim, é temporário. Você não pode fazer hora extra durante o ano todinho, certo? Mas tem alguma coisa... É circunstancial, né? É circunstancial, por exemplo. Eu vou dar um exemplo dos servidores da TI, que são servidores públicos, mas se a gente... O CNJ vem e diz assim, eu quero um sistema que funcione, uma interligação em tantos dias. Se a gente faz o projeto e vê que aquilo dali não consegue ser executado dentro daquele horário de trabalho da gente, com o corpo de servidores que nós temos, a gente diz, olha, a gente pode até fazer isso, mas vai depender de tantas horas extras. E isso é realmente... eles aprovam. A gente tem exemplos de hora extra. Agora, não é uma coisa que você possa... não é uma coisa tão... que todos possam fazer, tá certo? Existe um detalhamento, existe um processo legal para até você autorizar fazer hora extra. Não é como a iniciativa privada, que a iniciativa privada diz, olha, estou precisando de hora aí, você pode ficar mais duas horas aqui? Posso. Aí assina lá o ponto e no final do mês você recebe aqui. Não é tão assim, porque na verdade o dinheiro não é do presidente, né? Não é do órgão, é da... Mas ele falou do pessoal da TI, mas tem classes aqui da área administrativa que tem horas acumuladas, porque assim, a gente tem um banco de horas, certo? Então, essas horas extras, elas vão para um banco de horas. Raros são os servidores que recebem pecúnia, são raros. Eles vão para um banco de horas que você pode depois transformar em dias de folga. Só que como o setor já está tão deficiente de servidores, que tem servidores aqui que tem muitos dias de folga que não podem usufruir. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre o servidor público. Bom, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é a vida de um servidor público, né? Essa carreira aqui é bastante procurada, tem muitos cursinhos, muita gente aí batalhando por uma vaga, né? No serviço público, mas o que essas pessoas precisam ter consciência, né? O que elas precisam ter para hoje realmente estar dispostas a entrar no serviço público, né? Realmente é difícil a gente entrar no serviço público, porque hoje cada vez mais as provas ficam mais difíceis. Tem mais gente fazendo prova, tá certo? Tem mais cursinhos preparando e tem também... Os profissionais concurseiros, né? É. Tem gente que passa dois, três anos se preparando para um concurso, até passar no concurso, né? Para passar, até passar, assim. Eles passam no concurso. Agora, é importante que as pessoas, pelo menos aqui na X Trabalho, quando chegam, elas não venham com a ilusão de que a gente não trabalha. Porque o que realmente a gente precisa é de pessoas comprometidas com o resultado, com o trabalho. A gente não pode... Tem a parte boa, não estou aqui negando, tem a parte da estabilidade, tem a parte do salário que você... Todo final de mês você tem. Agora, a gente também tem a contrapartida. Não é só porque você passou no concurso que você tem direito... Você precisa entregar alguma coisa para a sociedade. O servidor público, ele é pago com o dinheiro da sociedade e precisa ter um retorno para a sociedade. Tá certo? Do mesmo jeito que quando você contrata... Quando uma empresa contrata um servidor, um funcionário, um empregado, do mesmo jeito como a gente faz alguma coisa em casa, se eu preciso de uma pessoa que vai fazer algum serviço lá em casa, eu retribuo aquele valor, mas eu tenho que ter algum retorno. O serviço público não é diferente. A única diferença é que, para entrar, precisa, para poder ser impessoal, faz concurso. Para você não poder escolher as pessoas, escolhe por mérito. Tá certo? Mas que a gente, que a sociedade precisa de retorno. Eles não estão... Eles não foram assim... A pessoa não vai vir para cá para a sociedade pagar sem estar nenhum retorno. A gente precisa ter essa consciência. Tá certo? Que a gente, porque a sociedade precisa do nosso retorno. E é interessante que o servidor público, ele não se acomode. Porque com essa... Com essa mudança até de concepção sobre a questão do Estado, a questão de privatizações, O servidor público, ele vem perdendo muitos direitos que a gente tinha assegurados, mas que já aconteceram reformas administrativas que nos cortaram esse direito. Então, diferentemente do empregado regido pela CLT, nós não temos uma data base salarial onde a gente tem reposição das perdas. Nós saímos agora de uma greve de mais de 60 dias que uma das lutas principais bandeiras era a questão da reposição salarial. Nós estamos há nove anos sem essa reposição inflacionária. Então, já passou a hora de dizer que o servidor do judiciário era bem remunerado. A gente tá com a remuneração igual a de empresa privada. Com a única diferença. A Justiça do Trabalho, por exemplo, assegura os seletistas a sua data base anual. O empregado tem reajuste anualmente. O servidor do judiciário não tem essa data base assegurada. Então, é uma luta nossa, é uma bandeira nossa que a gente vem tentando. Apesar de ser previsto em Constituição, isso aí não foi regulamentado, não vem sendo cumprido. E a cada vez que a gente quer uma reposição inflacionária, a gente tem que partir pra greve. O serviço público também, assim como muitas categorias do setor privado, também se une, tem sindicato, enfim, também reivindica essa questão dos direitos. Sim. Eu sou servidora aposentada, eu trabalhei 23 anos aqui no tribunal, estou aposentada, mas assumi a direção do sindicato. Exatamente porque você é aposentado, se você fica fora de uma luta nacional, você acaba ficando esquecido, certo? E aí, eu acredito muito na mudança, eu fui uma pessoa que eu presenciei muita mudança aqui no tribunal da sétima região. As coisas evoluíram bastante, certo? A exigência de... Essa história do nepotismo praticamente acabou, de servidores que ficam escorados escorados e contando com o outro, ou se escondendo, ou que deixam o paletó na cadeira e passam dois meses sem vir ao trabalho. Isso não tem mais hoje aqui no judiciário da sétima região. Porque a gente tem servidores comprometidos e é interessante que esses que estão buscando o acesso à justiça do trabalho, eles venham já incorporados com esse espírito de luta, de melhorar, de crescer, de quanto mais qualificados eles se tornarem. Hoje, a gente tem plano de carreira que dá um acréscimo remuneratório em quem faz cursos de especialização, de doutorado, mestrado, doutorado, vai tendo um acréscimo no salário. Então, é uma forma de estimular o servidor a estar sempre se atualizando e sempre se reciclando. É importante dizer que depois que você entra para o serviço público, você vê, não pode parar no tempo, né? Isso, não dá para separar. Principalmente que a legislação, ela muda diariamente, né? As leis trabalhistas mudam. A própria CLT, para poder você defender um trabalhador, seletista, você tem que estar por dentro das transformações da CLT, das alterações, né? Então, o servidor público novo, o servidor público do século XXI, ele precisa ter esse espírito de luta, de consciência, de perceber que ele tem um papel importante junto à sociedade, até para mudar o mundo, realmente. Não é utopia você entrar no serviço público com esse desejo. Então, é por isso que eu me aposentei, mas eu voltei para o sindicato, porque a gente enveredou por uma luta que engajou muito servidor agora no momento, porque, para a minha alegria, a gente se percebeu que os servidores estão conscientes disso, dessa necessidade de uma luta, né? Que você não pode, servidor público, ficar numa bolha de vidro e achar que ali você está protegido do resto do mundo. Não, você passou a ser um cidadão comum. Não tem mais juiz defendendo, não tem mais... Você é um trabalhador comum, que você tem que ter sua postura de cidadão. Certo? Em todos os aspectos, no cumprimento. Exatamente. Para ter todos esses direitos, também no cumprimento dos seus deveres, né? Da prestação mesmo do serviço, a efetividade, cumprimento de carga horária, como vocês citaram aqui, né? É. Completamente. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará decidiu por unanimidade que funcionários de bares e restaurantes do Estado têm direito de folgar um domingo a cada sete semanas de trabalho. A decisão acatou o pedido de empresários por meio de uma ação movida pelo Sindicato de Restaurantes, Bares, Barracas de Praia, Bifês e similares. O sindicato havia ingressado com uma ação civil pública contestando as autuações da Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego. O órgão fiscalizador mutava as empresas que não concediam folga semanal aos domingos após três semanas trabalhadas. A relatora do processo, a desembargadora do Sina de Holanda, concluiu que o trabalho aos domingos é benéfico para o trabalhador, tendo em vista o maior volume de gorjetas. A primeira turma do TRT Ceará decidiu, então, pela aplicação de uma portaria do Ministério do Trabalho de 1966. A norma diz que os agentes de fiscalização do trabalho devem exigir das empresas legalmente autorizadas a funcionar aos domingos e feriados uma escala de trabalho que permita ao empregado folgar um domingo a cada sete semanas trabalhadas. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384, na Aldeota. Bem, obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada. Um momento especial. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26 Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho re é